O melhor do esporte é só aqui, na Melhor do Esporte, é nesse domingo, dia 16 de outubro, corridas Unimed Teresina 2022, agora é contagem regressiva para uma das maiores corridas de rua do Piauí. Para ajudar você que está aí se preparando para correr e para valer, nós vamos bater um papo com o Maurício Pacheco, profissional especialista no esporte, que deu dicas aí super importantes para quem vai se desafiar, mas também se divertir nesse final de semana. A corrida Unimed está cada vez mais próxima. Neste domingo, milhares de corredores terão a Avenida Marechal Castelo Branco como o principal obstáculo. Por isso, é importante estar preparado. Agora é a questão mais motivacional. Eu costumo dizer que é conciliar a alimentação, é conciliar, como eu falei, A vestimenta é ideal para a prática, conciliar a hidratação é um período que, querendo ou não, a nossa temperatura tende a ficar mais alta. Então, nessa parte, a gente tem que hidratar mais, a gente tem que se preocupar mais. É interessante a gente tentar manter o que a gente já vem de treinamento até os dias de hoje. O treinador Maurício destaca também a importância de entender seu ritmo de corrida para evitar dores e qualquer tipo de lesão. É interessante a gente sempre estar se preocupando com os trabalhos de mobilidade, o trabalho de flexibilidade, fazendo alongamentos prévios, para que a gente, antes da corrida, principalmente na parte pré-corrida, é fazer aquele aquecimento, é fazer com que o corpo já aumente sua temperatura corporal. E a partir daí, no início da corrida, a gente se sinta mais à vontade. Trabalhar a respiração enquanto corre é uma das principais dicas do Maurício para ter um bom desempenho na hora de correr. A corrida é um esporte cíclico. Esporte cíclico significa que a gente tende a ter um volume maior de esforço repetitivo. E com esse esforço repetitivo, a gente tende a ficar respirando com uma frequência um pouco maior. Então, dessa forma, é interessante que a gente, como citei anteriormente, a gente não invente muito, a gente faça aquele ritmo mais controlado. E aí, encaixando direitinho a respiração, com a questão da biomecânica, a gente consegue começar e terminar a corrida bem. O evento Correr para Valer terá percursos de 2,5 km, 5, 10 e 15 km. As inscrições encerram hoje no site da Unimed. Portanto, é hora de, literalmente, correr para garantir sua vaga. É um evento grandioso, uma das maiores corridas da cidade. E esse ano nós estamos contando com novidades, não só por estar retornando às avenidas da cidade, mas por também contar com distâncias no qual nós não utilizamos nas edições anteriores. Então, a corrida vai contar com percursos desde a galera que está iniciando a corrida para também aquela galera que já tem um volume maior, que já corre uma quilometragem mais volumosa. Podemos dizer assim, o que acontece? Nós vamos ter a distância de 2,5, que é para aquela turma que já está iniciando, que está começando a prática da corrida. Nós temos 5 km de corrida, nós temos 10 km e nós temos 15 km. Os 15 km já é a novidade para aquela turma que já corre mais de 10 km, ou aquela turma que está correndo 10, mas quer se desafiar um pouquinho mais. É uma corrida que a gente se preocupa não só com os praticantes da corrida, é uma corrida para a família. Então, nós temos desde os corredores, quanto também os familiares que vão vir para prestigiar os atletas. É isso aí, vai ser legal demais. É uma corrida para você e para a sua família. Então, se você ainda não fez sua inscrição, não sei o que você está esperando, meu amigo. Corre, porque encerram hoje as inscrições para corridas Unimed Teresina. Não perde tempo. Vai agora mesmo no site unimedteresina.com.br ou pelo QR Code que aparece na sua tela. Participe. Unimed Teresina. Cuidar de você, esse é o nosso plano.